Pets, Pets 3, essa é uma nova ação na Bolsa, mais uma empresa que realiza o seu IPO. Você conhece essa empresa? É o que a gente vai te contar nesse vídeo. Será que vale a pena investir ou não? Também a gente preparou aqui um relatório na faixa gratuito, só baixar aqui no link abaixo. E o João Arthur preparou aqui 5 fatos que você precisa aprender a respeito dessa empresa que vai fazer o seu IPO na Bolsa. Com vocês, o João Arthur. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui comigo em mais um vídeo. Meu nome é João Arthur Almeida, eu sou um profissional CGA, aprovado no Certificado de Gestores de Recursos da Unima. Estou aqui hoje a convite do Tiago para falar com vocês sobre mais um IPO. A temporada do IPO está quentíssima na Bolsa de Valores. E, como sempre, a gente vai trazer aqui para vocês alguns fatos sobre essa oferta. Dessa vez é a Pets, a empresa, inaugurando esse setor na Bolsa de Valores. E também eu lembro a vocês que vocês vão poder baixar o nosso relatório gratuito sobre essa empresa. Então, não perca essa oportunidade. Vai estar aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo a gente vai trazer alguns fatos. E no relatório você vai ter uma análise completa, inclusive com a nossa recomendação para esse IPO. Então, se inscreve no canal, clica no joinha aqui nesse vídeo. Me segue lá no Instagram que tem muito conteúdo de investimentos. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro fato que você precisa saber sobre a oferta da Pets é que é uma oferta, sobretudo, secundária. O que é uma oferta secundária? É quando o dinheiro vai para o acionista que está vendendo e não para o caixa da empresa. A oferta base da Pets vai ser 75% secundária e 25% primária. Ou seja, do valor que vai entrar nessa oferta base, 25% vai estar no caixa da empresa para ela realizar investimentos. E 75% vão para os acionistas vendedores. Quem são os acionistas vendedores? O Sérgio Zimmermann, que foi o fundador da companhia. E também o fundo Warburg Pincus, que é um fundo de investimento em private equity famosíssimo. Tem grandes investimentos ao redor do mundo. E também no Brasil tem investimentos bem-sucedidos, como a Eleve Educação, que é outra empresa que está cogitando seu IPO. E também a Camil, que é uma empresa que já realizou seu IPO na B3. O fundo Warburg Pincus vai diminuir bastante a sua participação da empresa, saindo de 55% para 20% na oferta base. Tão pouco quanto 5% na oferta com o uso do lote suplementar e o uso do lote adicional, que ocorre quando há um excesso de demanda na oferta. Já o fundador da empresa vai continuar com 35% da companhia. Ele que, um pouco mais, vai vender apenas uma parte da sua participação. Aqui na Suno, a gente prefere ofertas primárias, tá certo? Por quê? É um indicativo que o acionista não está saindo do negócio. Ele que conhece a empresa mais do que ninguém. Ele está junto com você e que a empresa quer captar para crescer, para fazer investimentos, aumentar sua receita, aumentar seu lucro. No entanto, não quer dizer que, porque uma oferta é secundária, ela é uma oferta ruim. Pelo contrário, a gente teve várias ofertas na Bolsa que tiveram um grande valor de secundária, mas que foram ofertas interessantes, tá bom? A gente tem que entender aqui que quem está realizando a venda é um fundo de private equity. O mandato dele é realizar investimentos em empresas privadas e depois vender, porque ele precisa retornar esse dinheiro para os seus investidores. Então, assim, a gente tem uma preferência por ofertas primárias, mas a gente entende que, em alguns casos, uma oferta secundária faz sentido. E sobre a captação da empresa, dos 310 milhões de reais que devem entrar para a companhia, 85% desse valor vai ser usado para a abertura de novas lojas e hospitais e 15% vai ser usado para o investimento em tecnologia, algo que a empresa tem aumentado bastante a sua atenção em melhorar a experiência do uso do app, implementar a omnicanalidade, que é como se dá o nome à integração entre o varejo físico, ou seja, as lojas da empresa, e também o varejo digital. O segundo fato que você precisa saber sobre a Pets é que ela opera no modelo de super lojas. Para quem mora em grande centro, você já deve ter visto uma loja da Pets e são ambientes enormes, de mil metros quadrados. A ideia da empresa é justamente oferecer uma experiência de compra diferenciada para o consumidor neste enorme espaço. Então, lá você vai encontrar diferentes tipos de produtos e também serviços, como, por exemplo, tosa e banho para o pet, e, além disso, serviços de veterinários. Então, a empresa busca se diferenciar justamente nesse aspecto em relação a pequenos pet shops de bairro que oferecem um serviço um pouco mais limitado na maioria das vezes. As lojas atualmente estão concentradas, sobretudo, no estado de São Paulo, onde a empresa tem 69 de suas lojas. Inclusive, na minha opinião, uma grande vertente de crescimento para a empresa vai se expandir em outras regiões do Brasil. Por exemplo, a Pets ainda não tem nenhuma loja na região norte do país e pouquíssimas lojas na região nordeste do país, onde há uma concorrência, de certa forma, menor. Então, isso é um grande meio de expansão para a Pets. Além da super loja, a Pets tem também um aplicativo bastante moderno. Nele, você tem funcionalidades bem legais, como, por exemplo, você pode registrar os passeios que você dá com o seu pet e também tem um programa de fidelidade. Isso é muito importante para a empresa, pois busca implementar uma recorrência. Você tem como programar no app para fazer compras recorrentes. Por exemplo, a ação para um cachorro, que é algo que você precisa comprar periodicamente, você pode programar para o app. Para a Pets, isso é muito bom, porque fideliza o cliente e, com isso, você tem novas compras de maneira recorrente. E, além disso, para o consumidor também é interessante, porque é algo que já fica automático. Estou interrompendo aqui para um recado muito rápido. A Suno está com um Telegram super legal. Eu mesmo mando muito material lá, só clicar abaixo aqui e se inscreve na nossa lista do Telegram. João Arthur, manda bala! O terceiro fato que vocês precisam saber sobre a Pets é que ela tem apresentado um crescimento muito acelerado. Agora, na tela, vocês conferem, por exemplo, o crescimento da receita bruta da empresa, que se deu numa taxa anual composta de 27,6% dos últimos três anos. No primeiro semestre desse ano de 2020, a empresa cresceu a sua receita bruta ainda mais, em 36,5%, quando comparado ao semestre anterior, então um crescimento muito expressivo de vendas da empresa. E não foi somente as vendas da companhia que cresceu. O EBITDA da empresa, que é o lucro antes dos juros, da apreciação, impostos e da amortização, também teve um crescimento exponencial nesses últimos três anos. Você confere aí na tela esse crescimento, que foi numa taxa anual composta de mais de 100% ao ano. Então, na parte de crescimento, a empresa tem ido muito bem. Além de crescimento, a companhia tem demonstrado um ganho de eficiência em suas lojas. Eu gosto de medir esse ganho de eficiência pelo Same Store Sales. Esse indicador nada mais é porque a comparação de venda nas mesmas lojas. E aí a gente tira dessa conta o impacto de novas lojas e consegue medir se, de fato, a empresa tem vendido mais por metro quadrado, o que significa que ela tem ganho de eficiência. Na tela você confere como nos últimos três anos e também no primeiro semestre, a empresa tem tido ganhos expressivos de Same Store Sales. Então, tem um crescimento e tem também um ganho de eficiência, mais um ponto positivo para a Pets. E o último dado que eu vou trazer para vocês sobre o resultado da empresa é em relação ao fluxo de caixa. Em toda a companhia é essencial a gente ver como está o caixa da empresa, o quanto está entrando e quanto está saindo dinheiro. E eu vou trazer aqui para vocês o fluxo de caixa operacional, ou seja, na parte da operação da companhia, quanto ela está ganhando dinheiro, como está evoluindo ao longo dos anos. E também o fluxo de caixa de investimentos, que para uma empresa de crescimento acelerado como a Pets é uma questão essencial. Então, aí no gráfico que vocês estão vendo na tela tem três dados, está certo? Em azul tem o fluxo de caixa operacional, que é quanto ela está ganhando ou gerando de caixa em suas operações. Vocês podem ver que teve um crescimento exponencial, saindo de 6,2 milhões em 2017 para 135 milhões em 2019. Então, mais uma vez, um crescimento muito acelerado. No entanto, a Pets é uma empresa que abre novas lojas o tempo inteiro. Então, o fluxo de caixa de investimentos também é muito pesado. Ou seja, a empresa precisa investir bastante dinheiro. Então, aí vocês veem que isso também tem aumentado, pois ela está acelerando o seu crescimento. Ela investiu 70 milhões em 2017 e em 2019 já investiu um total de 160,4 milhões. Vocês podem ver isso nesse gráfico na barra laranja. Já a barra cinza é justamente a diferença entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos. O que é que a gente pode ver? Que essa diferença tem se tornado cada vez menor, está certo? Inclusive, no primeiro semestre de 2020, essa diferença já foi quase zero. Ou seja, o fluxo de caixa operacional da empresa já está quase passando o fluxo de caixa de investimentos, que é uma medida bastante saudável. Durante a fase de crescimento, é natural que o fluxo de caixa de investimentos seja muito alto. Mas eu espero, na minha opinião, em pouco tempo, em alguns anos, a Pets já vai ter um fluxo de caixa operacional capaz de financiar todos os investimentos necessários. E no futuro, ela vai ser uma companhia geradora de fluxos de caixa livre bastante relevante. O quarto fato que vocês precisam saber sobre a Pets é que ela está inserida em um setor que prevê um crescimento exponencial. Dados da consultoria Euromonitor prevêem um crescimento de 16,6% nos próximos 5 anos para esse setor. Então, ele vai atingir um faturamento de R$ 50 bilhões em 2024. É realmente um crescimento muito expressivo. Esse crescimento vem principalmente na tendência das pessoas em terem menos filhos e terem mais pets, conforme o gráfico que você pode ver na tela. E, além disso, ainda tem duas tendências que podem ser favoráveis para o setor como um todo. A primeira delas é o fato que o gasto por pet no Brasil ainda é bem abaixo de vários países. Na tela, vocês podem ver a comparação. O Brasil só tem um gasto por pet maior do que o México. Tem uma diferença muito grande para países como o Chile, por exemplo. É claro, o Brasil tem uma diferença de renda substancial para o Chile. Então, é natural que o gasto médio seja menor. Porém, a gente pode imaginar também essa diferença fechando. E o aumento do gasto por pet no Brasil, sem dúvida, é uma tendência bastante favorável para a pet. E o outro fato que pode colaborar para esse setor como um todo, para ter um aumento de margem para as empresas, é o avanço do e-commerce nesse segmento. A pet, como eu mostrei para vocês, está investindo bastante no e-commerce. E atualmente, apenas 3,5% desse setor no Brasil é realizado via compras online. Enquanto no varejo como um todo, já 7,2% das compras são realizadas no segmento online. Além disso, em países como os Estados Unidos, já 20,5% das compras são feitas no segmento online. Então, conforme isso for evoluindo, é muito interessante para as empresas, pois a venda online tem bem menos custo. Você não precisa ter uma loja enorme, você não precisa pagar um delto, você não precisa ter vários funcionários. Então, isso acaba aumentando a margem da empresa. O quinto e último fato que você precisa saber é que a empresa vem no valuation bem relevante. Está certo? É claro, eu mostrei aqui para vocês um crescimento de resultados, um setor com perspectivas excelentes. E no IPO, você não podia esperar que isso viesse barato. Então, a empresa vem à bolsa com a relação preço-lucro que passa de 100 vezes. Isso é muito, né? Para vocês terem uma ideia, o normal de uma relação preço-lucro na bolsa seria algo entre 12 e 15 vezes. Lógico, varia muito, depende do crescimento da companhia, mas com uma média isso seria o normal na bolsa. E também uma relação EV-BIT, que é a relação do valor da firma da empresa em relação ao lucro antes dos juros, imposto de apreciação e amortização de 35 vezes para a PEDS. Novamente, também é bem acima da média, tá bom? Que na bolsa seria algo entre 8 e 10 vezes. Novamente, varia muito de empresa para empresa, mas seria uma média, tá bom? Para o Ibovespa, a gente vê aí a PEDS vindo com indicadores, né? Múltiplos de preço bem alto. Mas, claro, não se engane, a empresa vem com esses múltiplos de altos porque ela pode ter um crescimento muito relevante, né? Mostrei aqui para vocês, o setor prevê um grande crescimento, tá bom? E a PEDS pode ser uma das líderes desse setor, ela pode dominar bastante o setor. Além de ter o crescimento do setor, ela pode ganhar participação de mercado e assim ser uma empresa bastante relevante no mercado de capitais brasileiro. Levando em conta a oferta base, no piso, tá bom? Da faixa indicativa de preço, a PEDS viria a bolsa valendo 4,6 bilhões de reais, enquanto no topo da faixa indicativa, ela viria a bolsa valendo 5,6 bilhões de reais. Para os dois estados atuais da PEDS, isso é muito dinheiro. Para a perspectiva futura da PEDS, isso pode ser bastante razoável, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você vai ou não entrar no IPO da PEDS. Não esquece de baixar o nosso relatório. Esse é apenas um vídeo com algumas curiosidades sobre oferta, alguns pontos de destaque que vocês devem levar em consideração, mas o nosso relatório completo está na descrição. Diz aqui para a gente, você vai entrar, você não vai entrar, o que você gostou da oferta, o que você não gostou, e fala para a gente qual IPO vocês querem que a gente analise, e sem dúvida a gente traz para vocês, e eu venho aqui novamente fazer mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo, e me seguir no Instagram, que vai estar aqui na tela. Um abraço a todos, para mim foi um prazer imenso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E você, tem cachorro? Tem gato? Vai ter ações da PEDS? Deixe seu comentário aqui abaixo que eu quero saber. E também já faço aquele convite, se inscreve no canal, dá aquele joinha, e a gente se vê nos próximos vídeos.